Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobis, estou de volta aqui com ele galera E aí manos, hoje Alanios em busca da juventude aqui Exatamente, rapaz, como vocês podem ver aqui na tela, Alanios está ali observando vocês nesse exato momento E hoje é dia de nós jogarmos aí Mortal Kombat 2 Sim, vocês curtiram bastante o videozinho que a gente fez lá jogando Mortal Kombat 1, né Os versos marotos com algumas lutas e tudo mais Então hoje é dia de a gente jogar a sequência desse jogo maravilhoso Que também é muito bom, cara, que é o Mortal Kombat 2 Ele tem mais personagens, mais coisas pra gente poder fazer, mais fatalidades aí pra gente poder praticar também Então se você quer curtir, meus amigos, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não te varem, vocês não recebem os nossos vídeos E o Alanios está sem câmera hoje, galera, porque ele tá com o olho fodido, né Alanios? É, exatamente, então... Uma vez é só uma impressão minha Exatamente, vamos lá Entrou ali... Ah, tá, agora entrou Entrou, bonitinho, rapaz Vamos lá começar essa maravilha Vários personagens pra gente poder brincar aqui Vamos lá, eu vou de Kung Kung, inicialmente Reptile na época que era bom Na época que era bom, na época ele era um ninja, né, mano? Olha lá, como é aquele negócio assim embaixo dele mesmo? Ai Abate chute alto pulando Ah, pra baixo chute alto Ah, eu tava tentando chute baixo Yeah, me calou Alarius Pera Alarius Ai Mano, esse reptile é chato, velho Esse reptile é chato, velho É da época que ele era chato, mano Oh Não, não Sai dessa invisibilidade Alanios Socorro Socorro Socorro, mano Essa invisibilidade do reptile nesse jogo é muito chata, velho Ai Olha, Alanios combando no Mortal 2 Combando no clássico É isso aí, fi Alanios comb... Oh, eu... Mano, eu tentei defender com um pra trás, você acredita? Acredito Não Ai Oh, macete Macete Caralho Não Caralho Toma Vadoria maldita Essa vadoria dele é muito chata, velho Olha lá Ai Nossa senhora Meu Deus Foi quase, velho Vai, vai, pega, pega, pega Vem cá, Alanio Cheguei Não, velho Invisível não Invisível é hack, mano Invisível nesse jogo é hack Mentira, mano Mentira, mano Pera aí Ah, não Não, não consegui, meu irmão Esses mortais, velho Os classicão Eles estão contribuindo com o family friendly do YouTube Entendeu? Vocês não estão entendendo Eles não querem deixar Eu sei fazer o Fatality ali Que ele dá uma picotadinha no meio do garoto Só não consegui fazer mesmo Vamos lá Vamos de ZubZero 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 que na época também era roubado Porque ele tem um gelinho no chão que é indefensável Olha lá Tá vendo? Uh, vem Alanios Chega, Alanios Vem cá Uh, vem cá, Alanios Ah, não Não, não é pra vir desse jeito Ai Não Vem Obrigado Ah Não Não Liu Kang é roubado nesse jogo, hein Tal qual como campeão deveria ser mesmo É Mais uma rasteira, mano Ai Ai Ah 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 Eu fiquei segurando o bagulho Mas na hora que eu soltei o botão não foi, mano Que agonia, velho Nossa senhora Você tem muito rápido, mano Nossa, velho Ai, passa tudo direto aqui Vem Alanios, chega aí Ai Tem que cair muito longe, velho Mano Eu tentando fazer o clone de gelo Vem cá, Alanios, chega aí Não desse jeito, caralho Ai Nossa senhora, irmão Esse Luquinhos do lance Tá muito apelou, velho Não é culpa minha, não Ai Cadê o Cadê a rasteira A gente faz um negócio no desespero, meu irmão Ai, ai Uh Não saiu Ah Aí Pelo menos um Pelo menos um A gente faz aqui Né, gosta, rapaz Eu dei um pânico Na hora que eu fiquei no canto ali Você tá ligado Você tem uns 300 torços ali, né É Ai, Jesus Cristo É muito É muita aflição, velho Ah, é o clássico, Caio É o clássico É o clássico Vamos pro clássico aqui agora Agora eu vou apanhar Porque Sub-Zero é o personagem que é bom, mano Nesse jogo também Mas o Liu Kang, ele é pior, mano Que o Sub-Zero nesse jogo Bem pior Não, Lance Não, 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 não Aí, lá vem a Lance Com esse gelo no chão Roubado, ó Ó, lá, ó Aí vem a Lance Vem cá, Lance Cheguei Não, não é pra chegar assim, não Uh Ah, não acredito Será que Você viu que foi direto No gelinho no chão, velho Ah, ah Come here Toasty Do lado ali, ó Oh Não Não Ah, ah Sacanagem, velho Isso é muita sacanagem, irmão Ah Escapei por pouco Ah Que isso, mano Nossa, velho Ah, me empurrou Que sacanagem, velho Você me empurrou pro gelo no chão, cara Ó, mano Dá pra poder ficar safe ali, você viu É Da voadora, você defende, ó Pá E pum Olha lá, ó Vem cá, Lance Perfect É mesmo, foi perfect Ok, é isso, rapaz Nu? Você buscou, hein Ah, mano É muito roubado esse Goblin Sub-Zer nesse jogo, velho Nossa senhora Ai, pegou Hum Mano, olha o gancho desse jogo Tanto que esse Teco arranca, irmão Ei, ei Get over here Ah Opa, não voa não Ah Nossa senhora Ah, mentira Ah, errei Ah, errei Ainda me fô, mano Essa porra Não Não acredito Ah Caralho, eu devia ter feito o normal Da caveirinha É Jesus Que luta, rapaz Acho que vocês nunca imaginavam As lutas tão Tão acirradas assim Num jogo antigo, né João Queijo Nossa, mano Pezina Saudade Pezina E olha que teve uma BGS Que a gente conversou Entrevistou o Pezina Foi mó da hora, velho Teve uma dessas BGS Que a gente foi Ah Alanias 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 Uh Ah, ô Que que foi aqui Você viu os BGS esmagando, né Nossa Ah, mano Não acredito Chute em sombra Delícia Achei que não ia pegar Como que é a magia do Jax Do soquinho Cara, é meia lua inteira Pra trás e X Se eu não me engano Ou B Tenta aí É pra trás Aí, ó Ah Nossa, é com chute, mano É com chute É, ué Isso aqui, páreo Vamos pro clássico Vamos pro clássico O bagulho bate com o soco É magia com chute, velho Ah, vai ser É, mano É uns treks muito doidos Que eles colocam nesse jogo, velho O negócio é uma suvacada E você tem que dar chute Pra poder sair Ah, dá licença, mano Ai, mano É muito bom, velho É muito bom Vamos lá, deixa eu ver Eu vou de Alanias Alanias jovem com vocês, ó Tá vendo a cara dele aparecendo aí, né Tá vendo Nossa senhora Lá vem Ai, ai Ai Oh Alanias não quer deixar eu virar, não, velho Alá, velho Sacanagem Deixa eu virar os outros aqui, Alanias Nossa, velho Ai Ó, o da Milena Segura três segundos O chute, né É, o chute, o X No caso Aí você faz o... Solta perto do cara Beleza Ai, ai Alanias Alanias Que desespero, mano Ai, ai Ah Segura Solta Ih Puta, não deu tempo, mano É muito rápido, cara É muito rápido Eu apertei o botão Aí eu fiquei Eu achei que ia acertar, tá ligado Aí eu assustei Aí depois que eu vi que não acertei Eu apertei de novo Nossa É muito ruim, cara Essa bagaça é rápida demais Daquitando eu lembro Três bloqueios e chute alto, né E... É, acho que é isso mesmo Bloco, bloco, bloco É Isso mesmo Ah, que esse lequinho pra caralho Tomei uma suvacada aí Ó, meu CC Viu o antiaéreo, né Ai Não deu o antiaéreo agora, não Uh Nossa senhora Se ensaiou Eu falei Vem cá, cara Eu fui O do Jax é três pra frente É B, né O suco baixo Ai Uh Au Au Ai Nossa senhora, irmão Ai Que tana do céu Você tá muito nervosa, minha filha Ah, meu irmão Socou a cara da menina, mano É Fazer as fatalidades desse treco tá difícil Hoje Só saiu Um até agora Saiu dois Foram dois Foram dois Ah, é verdade Mas eu sou muito burro É porque esse do Jax Tem que segurar E depois se aperta O B Perdi Dá mais uma tentativa pro Alanis, mano Então lá, Alanis Confio em você Nossa senhora Nossa senhora Essa confiança no Alanis Ai Ah Meu Deus Esse é anti-aéreo, mano Boa Sacanagem, né, mano Você pega o cheiro de sangue Pra jogar com esse boneco roubado aí Ué, Alanis Eu tô aproveitando as suas habilidades, velho Sacanagem, mano Você é um cara cheio de recursos, pô Olha lá É um boneco roubado atrás do outro, mano Ó, se ganhar dá babalit, hein Olha na lista aí Já dá babalit aí se você ganhar Babalit? É Ih, peraí Eu não sei dar babalit não, velho Ah, já vi aqui, ó É trás, trás Frente, baixo E chute alto Só não sei a distância Que não fala Acho que não tem distância É qualquer distância É trás, trás, frente, baixo, chute alto Pau Ué 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 Eu fiz aqui Trás, trás Nossa, mano Eu sou Eu sou Não, tá certo Trás, trás, frente, baixo E chute alto Ué Não entendi Não entendi Será que tem condição específica Para babalit? Não acho que não tem, não Ganhar sem defender Alguma coisa assim Pode ser a distância mesmo Que eles não comentaram aqui Talvez É, mas geralmente Essa parada não tem distância Tá ligado É, não entendi, mano Vamos lá Vamos de Reptulio Vamos ver como é que tá o tempo aqui de gravação Vamos lá Só mais uma lutinha aqui, então Piu Nossa senhora, Alaincio Sério? Eu sou te aérico Um chute fraco, mano A Alaincio frustrou minhas tentativas Ah, meu irmão Ai, quase que pega esse treco, mano Um monte de whiff Saiu uma ondinha, mano Ah, não, Alaincio Deixa eu ficar invisível Obrigado Ah, não deixou, mano Meu Deus, velho Eu não consigo ficar invisível, Alaincio Ah, não É pro outro lado aqui, Tano Nossa senhora Ah, droga Mano, que porra é essa? É, a distância de um pulo, mano É meia tela Eu não consegui fazer também, velho Tá bom Tá bom É isso daí, minha gente A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham curtido aí Esse gameplayzinho de Mortal Kombat 2 Bem divertido, bem maroto Entendeu? É, o Robocats e todos fatais Do melhor jogo da história É, pois é Pois é, mano E aqui, o tempo é muito rápido também Pra gente poder fazer, entendeu? A gente não tem nem como ajustar o Fatality aqui Pra gente poder tentar fazer pra vocês Que é muito rápido Isso aqui é a versão da Arcade, né? Não era mais tempo igual era no Super Nintendo E tudo mais, entendeu? Então, comenta aqui embaixo, galera O que vocês acharam desse gameplayzinho aqui Se vocês querem que a gente traga mais E não se esqueçam de deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ver a notificação dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Seus dois milhares Da boba esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Quase é Vamos